Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Peguem ele! Toma! Pra mim é corpo! Toma isso! É uma festa particular ou posso entrar? Fica à vontade! Acabem com eles! Cara... Isso ficou feio de uma hora pra outra! É, tudo bem. Cara... Isso tá feio. Vamos! Só me dá um segundo aqui, cara. Já vou aí. Tá certo. Pronto pra mais. Tá certo. Pronto pra mais. Não! Tá bem aí? Vamos. Vamos nessa, Leite. Aqui. Podemos sair por trás. Peguem eles. Peguei o velhote. Que tal essa pra você? Beleza. Lá vamos nós. Talvez lá em cima. Talvez lá em cima. Deve estar numa dessas caixas. O museu cierra em 15 minutos. Bem... Está... Quédate afuera! Pendejo! Bem... Onde está ele? Tomates! Legumbres! Tchau! E aí, Julio! Epa! Que guurto! Como está? Hihi, hihi! Ah! Muito obrigado! Eca! Pum! Ah! É! Tava podre mesmo! Ah! Pra onde ele foi agora? Onde ele está indo? O que ele está fazendo? Por que ele se enviou ali? Preciso dar uma olhada melhor. Não quero te apressar, cara. Mas dá pra se mexer? É que tem uma moça me esperando. Sabe como é? Aqui tem. É assim que se faz. Obrigado. Adeus, amigos. Ele está passando pelo edifício. Aposto que consigo ver ele do telhado. O museu está fechado. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Estou lá. Isso foi por pouco. Ok. Peguem o garoto! Puta merda! Ele está com o anel! Arrombem a porta! Meu Deus! Ele está indo para o telhado! Peguem ele! Está corretado! Quebra isso! Rápido! Solta! Merda! Porra! Porra, quem são esses caras? Venha aqui, seu fedelho! Agora estou atirando em mim! Agora estou atirando em mim! Ele correu para cá! Nossa! Vai! Cai fora, garoto! Vai! Pegamos ele! Dá licença! Estou passando! Enriquece aqui! Desculpa aí! Pirraime de merda! Opa! Por pouco! Não! Não! Por pouco... Ah! Vamos indo! Vamos, anda rápido, Nate. Merda, que montice. Por aqui. Vamos. Sério? Está bloqueado. Esperem, a gente pode passar por aqui. É, pode ser. Ou a gente usa um pouco de músculo. Está aí uma ideia. Deixa comigo. Se esforça aí, cara. A gente não tem a noite toda, porra. Mexa essas bundas, seus preguiçosos. Valeu pela ajuda. Beleza. Parece que a costa está limpa. Cara, eu estava muito tentado a só pegar aquela maleta lá atrás e dar o fora. É, cara. Você é mesmo um cara de pau. Confia em mim. Isso não é nada perto do que a gente tem pela frente. Bom, na minha idade, é melhor um pássaro na mão. Entende? Eu não disse? Por favor. Só espero que você esteja certo sobre isso. Parece bem calmo. Acham que ainda... Bom, a gente não vai arrebentar a porta da frente e descobrir. Bom, a gente não pode perder tempo ficando aqui. Cuidado! Está bem, lá em cima? É, foi mal. Merda! Merda! Vazio? Espera aí. Para onde eles foram? Eles estavam aqui. Dá para sentir o cheiro do escapamento? Marcos de pneu. Ainda úmido da chuva. Parece que o carro dobrou aqui. Ei, olhem isso. Um tipo de mecanismo? É, pode ser. Quatro pneus. Quatro pontos de contato. Sali. Fica bem aí. Vocês dois. Lá atrás e lá. Certo. Todos no três. Prontos? Um, dois, três. E? Bom, tem que ser aqui. Esperem. É a luz? Bom, acho que a gente concorda que isso é mais do que um pouco estranho. Quem é que dirige embaixo da terra? Bom, deixa eu pensar. Alguém que não quer ser seguido, mas é só um palpite. Espera, Tino. Parece que furaram direto nos antigos túneis de serviço. Ei, por aqui. A gente passa espremido por aqui. Eu acho. Vai na frente, Macduff. Ah, pelo amor de Deus. O que? Vem, Macduff. É, vem, Macduff. Será que dá para ir mais rápido, por favor? Você está bem aí atrás? Sim, sim. Sabe como é? Não sou muito fã de espaços apertados, é só. Só continua andando. Ah, graças a Deus. Quem diabos é Macduff? Vendo eles. É, mandou bem, cara. Valeu. Nossa, é uma descida e tanto. Cuidado, está escorregando. Tem mais deles para o chão. Proteja-se. Bom, podia ter ido bem melhor. Cuidado. Lá vem. Vamos bem, cara. Você, cara, tem uma ajudinha aqui. Claro, deixa comigo. Certo, pronto. Puxa. Consegui? Tá bom. Tá bom. Mais altura de novo. Mas é longe demais para pular. A gente vai quebrar o pescoço. Aqui embaixo. Porra, onde a gente está indo agora? Charlie, com quem a gente está lidando aqui? Olha o trabalho em ferro, mas seja quem for, eles são extremamente esquisitos. Talvez a gente consiga o plano, talvez mais antigo. Todas essas coisas estão enferrujando a séculos. Não tem como a gente mexer isso. Acho que não. Espera. Tem um contrapeso lá em cima. Parece que está preso. Um de nós devia subir lá e ver se consegue remover aquilo. Boa ideia. Adivinha quem? Ah, merda. Deve funcionar? Ah, vamos nós. Conseguiu? É, é. Vamos com calma. Beleza? Que merda de lugar é este? Ah, merda. Pro chão. Vamos para cima. Ah, cara. A gente deve ter errado o caminho em algum lugar. Essa é a estação Kings Cross. Fique parado. Muito bem, cara. Grande, garoto. Que merda de lugar é este? Nunca vi nada assim. Um tipo de estação de trem ou coisa assim. É, é, mas deve ter quase 200 anos. Xiii, voltem. Pensa que não pode ficar mais estranho. Acabe com ele sem fazer barulho. Andaram bem, rapazes. Fica mais estranho. Uau. Este trabalho em pedra. Parece Tudor. Século XVI. Ei, por aqui. E aí, por aqui. É uma operação enorme que eles têm aqui. Que porra a gente está procurando mesmo? A corça dourada. Bom, podia ser um modelo, talvez uma pintura. Eles estão aqui, proteja-se. Meu Deus, eu estava certo. Ele foi para Arábia. Cara, uma ajudinha aqui seria bom. Vamos, Net, vamos nessa. Que porra está fazendo aqui? Pega o diário e o decodificador. Peguei. Vai, vai. Estamos ficando sem munição. Pegue as armas deles. Estimado. Estimado. Merda, estão em todo lugar. Vamos, a gente precisa continuar dando. Cuidado, Net. Este lugar está cheio deles. Estimado. 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 Ei, tem uma escada. Vamos, rápido! Cutter, onde é que a gente está? É a estação North Atwood, vamos! Abre fogo! Abre fogo! Que chama, rápido! Não muito longe? Com você, nunca sei se isso significa meio quilômetro ou vinte. Pode ver se você fez a gente se perder no Peru. Você quer mesmo falar do Peru? Você ainda está botando a culpa em mim. Está lá, que nem nos desenhos de Lawrence. Precisa ter mais fé em mim, Sully. Não lembro de ter esse desculadeiro no mapa. Devem ter colocado lá agora. Por aqui, cuidado onde pisa. Não sei não, garoto. Tem certeza de que esse é o lugar certo? Não parece tão antigo para ser o castelo das cruzadas. A meu ver, parece mais da Renascença. Olha, Sully, seu primeiro carro. Esse é um álbum de 1927. O cavaleiro que era dono deste castelo, Lord Godfrey, retornou das cruzadas no século XII. De acordo com Lawrence, tudo o que resta do castelo original é a fortaleza e os jardins. Se Godfrey trouxe algum segredo de volta da Arábia, é lá onde vamos encontrar eles. Tenta essa porta. Não vai nessa direção. E aquela janela aí em cima de você? Não quero me cortar. Já volto. Merda. Ai, se dói. Ei, garoto, aqui em cima. Ela está trancada. Tá bom, pra trás. Vou tirar no cadeado. Vê se consegue tirar só nessa coisa aí. Eu disse cadeado. Você está bem? Beleza. A gente precisa seguir pelo chatô até os jardins. Aqui que a gente vai encontrar o velho forte. Cara, olha só esse lugar. Nada. Não consigo abrir. Essa droga de viga está no caminho. Sim, a gente precisa arranjar uma alavanca. Consegue subir aqui? Posso tentar. Espera. Isso vai funcionar. Lá vamos nós. Deve dar certo. Toma cuidado aí em cima. Está tudo totalmente enferrujado. Parece que aqueles candelabros são um tipo de... sistema de bolhas. É. Certo. Vamos lá. Ah, certo. Pronto. Lá. Entrei. Tá bom. Vamos ver se achamos um caminho até a torre. E aí, Nate. Torre quadrada. Parece bem antiga. É. É igual a do caderno do Lawrence. Deve ser essa. Boa. Valeu. Eu acho que a gente consegue passar por aqui. É? Vamos. Consegui. Ei, Nate. Este não é o mesmo símbolo que estava na torre? Isso significa alguma coisa, certo? Talvez uma passagem secreta. Uma lareira. Meio que óbvio, não acha? É. Simples demais. Olha só. Uma passagem secreta. Certo. Eu empurro, você puxa. No três. Pronto? Espere. Um, dois, puxa. Ou um, dois, três, puxa. Só puxa. Entendi. Nate? Ei, você está bem? É. É, vou sobreviver. Não volto lá de jeito nenhum. Eu vou ir por aqui. Só me encontre do outro lado. Pode deixar. Tenha cuidado lá embaixo. Certo. Espero que tenha um outro lado. Que porra, esse barulho? Acho que consigo passar por aqui. Mas que... Uuuh! 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 É, uma luz. Isso é um bom sinal? Ah, graças a Deus. Uma saída. Acerto. Acho que consigo subir por ali. Barbada! Nossa! Oh, merda! Estão aqui em algum lugar. Persigam eles. Preciso avisar, Sonia. Ah! Estão aqui! O cara, eles trouxeram um exército com eles? 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 A torre está ali. Precisamos entrar. Beleza. Vamos, Sari, me ajuda com essa porta. Man, essas ruas foram carregadas. E aí, os ladrilhos afundam quando a gente pisa neles. É isso aí, você conseguiu. Nossa, está muito escuro aqui. Por que tal nos dar uma luz? Claro. Nossa, parece algum tipo de laboratório, né? É, um pouco mais de luz, Sari. Pode deixar. Parece ser um laboratório de alquimista. Espera aí, esse lugar lembra você de alguma coisa? É, agora que você falou, o esconderijo sinistro da Marlowe. Sari. Sari, é o laboratório de John Dee. Logo aqui, na França? Bom, ele deve ter seguido as pistas até as cruzadas, como o Lawrence fez. Ei, olha isso. Escrita essa biana de novo. Mas o que são esses símbolos? Parece que ele estava tentando descobrir algo. Tem um tipo de mensagem escrita aqui em Enoquiano. Consegue decifrar isso? Vou tentar. O altar guarda a entrada do submundo. Bom, ele usava magia para invocar espíritos. Ou o altar pode esconder uma passagem secreta. Ah, tá. Ajude a empurrar. Bom, dá uma olhada daqui. Bom, dá uma olhada daqui. Espero que você esteja bem. Obrigado. Runs have been kind of garbage so far. I've been on for two hours, and this is the best run I've gotten so far. Ah, muito melhor. Qualquer dia desses, você vai ter que começar a carregar seus próprios fósforos. O que você está falando? Nossa, parece que estavam tentando deixar alguma coisa lá fora. Ou dentro. Aqui, me dá uma ou com isso? Mas, honestamente, eu acho que ele teve um bom começo. Seu amigo Godfrey deve estar por aqui, não é? Se tivermos sorte. Se ele sabia alguma coisa sobre a Atlântida das Areias, levou junto com ele para o túmulo. Então, vamos achar o túmulo. Exato. O que é isso? Um show de TV medieval? Bem complicado. É. Consegui. Muito bom, garoto. Ah, bem convidativo. Lord Godfrey, presume. O verdadeiro e o único. É isso. Aqui, segura isso para mim. Claro. Olha, é um tipo de amuleto. Tem algo escrito aqui. Vai fazer isso bem em cima de Lancelot, hein? Aham. Está inscrita a Sabiana. Bom, isso seria do Iemen antigo, com certeza. É, exatamente onde Francis Drake teria chegado no século XVI. Pode ser o nome de uma cidade? 3 mil anos atrás, sem o resto dessa inscrição ainda não sabemos onde procurar. Bom, vamos esperar que a outra metade esteja na Ciri. Eu cortei as notícias, então isso não deveria estar acontecendo. Que merda! Essa tocha está apagando! Vamos, vamos! Sem brincadeira, eu cortei as notícias antes do stream, então isso não deveria estar acontecendo. Aqui! Vamos, vamos! Ah, eles destruem toda parte! Vamos, vamos! Vamos, temos que ir! Vamos! Eu vou double-check durante downtime. Na verdade, não, eu não posso, porque isso não vai ter muito tempo. Eu tive que olhar... ...deep em Twitch's settings. ...como de botão, não tem nada adicionado. Você tinha que olhar em um novo tab para descobrir onde eu ia tirar as notícias, e ainda não funcionava. Ainda não funcionava. Não funcionava. Vamos, vamos! Vamos! Aqui! Fiquei! Fiquei! Certo, a gente precisa achar uma saída Bro, eu subi Cuidado, Nath Isso vai cair Vamos ver se consigo achar um caminho Cuidado Cuidado Entendi Isso vai funcionar Vem com o meu planejamento A gente precisa achar um lugar para descer Esvazia essas latas Oh, foi um split Que porra eles estão fazendo? Queime tudo Ah não Sério, temos que sair daqui Ah, porra, esse lugar Ah, merda, isso não é bom Eles são presos A gente não tem que sair Ok, vamos pegar ele, vai Meu Deus Ah, merda Ah, merda Ah, merda Ah 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 Estamos presos, tem que ter uma saída! Mas eu acho que isso não é mesmo. Nós estamos presos! Tem que ter uma saída! Mas eu tenho que ter uma saída! Mas eu tenho que ter uma saída! Por aqui! Por aqui! Por aqui! Por aqui! Por aqui! Por aqui! Não sei porque ele não foi gerente! Por aqui! Que rapheira! Eu não sei se você não Wie! Eu não sei se você pegue! Qua parado! Affiliate really is a scam Hello? Thank you No, 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 no No, no, no No, no, no You okay? Go, go Okay though Would a shotgun be okay for the final fight? No, the enemies are too far away No, no, no No, no, no No, no Cuidado Ah, merda Vamos aqui em cima Vamos, Knight, continua andando Que merda Sully Sully, aguenta Cuidado Certo Peguei você, peguei você Vai, vai É a massa Ai meu Deus Continua subindo Vamos, Knight Não consigo ver Por aqui O lugar todo está desmoronando Amor Ponto Aqui em cima Amor Ponto D O que é que é o bandido? Acho que para o ano foi... R$8,00 ou algo muito pequeno. A morra da torre está desmoronando! Corre! Como, por que eu fico com eles em primeiro lugar? Continua correndo, senhor! Ah, merda! Por aqui. Deu uma olhada. Eu espero aqui. Tá bom, espera aí. Certo, senhor. É tudo limpo. Sobe aqui. Ok, vamos lá. Can you please just... I don't have a... I don't have a gun. Actually, it's still alive, hold up. Nope. That was absolute shit. Oh, merda. Já? You have to wait, like... And I didn't get the... Ok. Run's dead, basically. Oh, merda. Já? Bem-vindo. I'll continue. Fuck it, I don't care. Vamos! Tá limpo. Mas o que que você andou fazendo? É... O de sempre. I don't think I'm gonna... Do another... Attempt after this, honestly. Getting late. Vem, me ajuda aqui com isso. Ajuda a descer. Tem alguma coisa aí? Tá bom, espera um pouco. Vou dar uma olhada. Tô vendo ele. Hello? Oh, it's with the shit lock. Tô vendo ele. Sai, vou atirar no kajado. Ah, droga, vamos. Yeah, this is a shit ton of time loss. The big time saves in this run are 50 seconds in Drawbridge, 70 seconds in Settlement, and... A lot of time in Jintu. I forgot how much time, but a lot of time in Jintu. So, this had a really good start. Literally every split from the start doesn't have more than 10 seconds loss. Probably until Drawbridge, so... Huh. Ah, boys. Why are these guys dropping? Eles foram muito tarde Bom, não vamos até o que temos aqui Charly, pode me ajudar com isso Passou? Passou! Eu posso... Você sabe o que eu posso? Eu posso jogar a strat muito rápido, a strat para a fight muito rápido. Eu preciso ser mais paciente para conseguir o resultado rápido. Não sei se o Rampage não está parecendo assim, mas... Não, 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 não. O que você está fazendo? Não temos muito tempo, volte para lá. Isso foi muito bom, não é? Isso foi uma boa tower, ok? Ei, aqui, está vendo? Tudo tem dois lados. Climbing foi um pouco lento, mas isso é tipo um segundo. E tudo o resto é perfeito. Bem, os cruzados devem ter escondido a entrada da cripta em algum lugar à vista de todos. Espera um pouco. É, olha. Esse mesmo símbolo está no mapa do Drake. Do lado disso. Claro, a ursa menor é a estrela do norte. O único ponto fixo no céu de noite. Então, se seguirmos esse ponto até o castelo... Queriam apostar que ele é ponta para a entrada secreta? Posso ver isso? Tá, tá bom. Mas depois me devolve. Lá está. Bom, está escondido a vista de todos, certo? Hum... Gente! É, espera um pouco. Não pode ser tão simples. Pode? Nate! Corram! Ah, droga! Vamos lá, gente. Rápido! Ah, nossa! Que merda tem de errado com esses caras? Estão destruindo o lugar! Tem um cabo. A gente pode fazer uma tirolesa. Enquanto eles estiverem atirando, não dá! Vamos! laughed! Vamos! Đem! Ah, vai! Estamos à noite, vamos! Desconto é um acalto grande. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui embaixo Vocês estão bem Vamos dar um jeito e nos encontramos com você Cuidado Merda Ei amigo Veja E o Sun e a Chloe Estão bem Fiquem juntos Perseguem eles E aí 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 Ok Be patient E aí E aí E aí Vamos por aqui pode deixar E aí Ei Aguenta aí As estátuas Tá vendo? Uma uma pra cima Outra pra baixo É Olha no céu Na terra É a mesma coisa de novo e de novo Então só mais uma pegada no caminho Bom parece que é isso mesmo Deixa eu ver a mira de novo É claro Valeu Ei Olha aquele símbolo de novo Espere É bem aí Aham Assim no céu Como não é É É É Esses pilares Deve ser isso Tudo bem Vamos até lá e damos uma olhada É, nos encontraremos com Sully e Chloe no caminho Eles estão lá Merda! Eles nos viram Hello? Am I getting damaged? Oh, of course E aí É É Isto é Uma 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 Valeu, Sully! Vamos, temos que alcançar esses caras. Vamos, acho que descobrimos algo. Que bom que vocês estão bem. Você também. Certo, vai estar a parede. A entrada da cripta deve ser aqui em algum lugar. Bom, o que Laurice tem a dizer sobre isso? Nada. Ele só chegou até aqui. Quais são nossas chances? Isso foi uma batalha. Seguramente, dois pilares são usados para marcar uma entrada. A primeira fase took muito tempo. Sim, uma entrada para onde? Bom, outro mundo, um lugar sagrado, um lugar de iniciação. Não parece nada divertido. Ei, talvez ali no canto. É, tá certo. Não podemos ficar aqui, temos que ir. Como? A única esperança é achar a entrada da cripta. Ótimo, alguma ideia? Bom, Charlie tinha descoberto uma coisa, só não sei o quê. A varinha do mágico. Ah cara, sem o diário dele nunca vamos encontrar. Você não está ouvindo. Deixa eu pensar. Só. Tá certo. Hermético. Preciso. Hermes, o que significa pilar. Essa parte já entendemos. Sete pilares da sabedoria? Entre misericórdia e gravidade. Esperem. Esperem, entendemos tudo errado. Não é o espaço entre os pilares. Sim. É o pilar do meio. Balanço. O quê? Estava no livro de Charlie. O pilar de equilíbrio entre os dois extremos. Entre preto e branco, água e fogo, macho e fêmea. O caminho do meio. O caminho do meio. É isso aí. Sally, me dá uma mão com isso. Enquanto isso, eu já fiz muito tempo. Não há tempo, mas eu sempre esqueço que eu posso fazer isso. Não, 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 não. Tá tudo bem, Charlie. Vamos, cara. O caminho para cima e para baixo é o mesmo. Beleza? Aí vai. Por aqui. Parece que vamos ter que passar por aqui Certo, vocês vão em frente Vou ajudar o Thiago Só, só, só Bem, parceiro, você está bem? Onde? Onde você está me levando? A gente só vai passar direto por aqui, tá? Por que você está fazendo isso? Vai ficar bem, parceiro É como você está me dando contra você, Rampi Vai com calma Vai com calma, Thiago Vão em frente, estou com ele Vamos, cara, estamos quase... Não, no dia de noite Aqui nós vamos, legal Vamos ver se você o snipedou No dia de noite, o snipedou Vamos ir Para a paga Não consigo... Não consigo... Não consigo respirar... Não consigo respirar... Tem que sair, tem que sair... Tem que sair... Meu Deus, essa cama, tá bom? Meu Deus... Não, não, não... Charlie, vá em frente, só mais um! Não vou deixar você! Sou eu, é o Neide, tá bom? Eu não quero bater em você, Charlie! Não vou brigar com você! Se calma, tá bom? Se calma, não quero brigar com você! Para de me bater na cara! Se calma, não vou brigar com você! Se calma, não vou brigar com você! Se calma, não vou brigar com você! Sou eu, é isso aí! O que? Para de me bater na cara! Não quero machucar você, tá bom? Eu não quero bater em você, Charlie! Você não quer fazer isso! Sou eu, é isso aí! Se calma! Para! Que? Se calma, tá bom? Vim conversar sobre isso! Se calma, tá bom, se calma! Eu não quero brigar com você! Para de me bater na cara! Para! Nice. Sim, meu entranho está atingindo a batalha, no pior momento! Se calma, tá bom! Se calma! Se calma, tá bom! Não, não, eu não vou abandonar você ainda! Vai você! Eeeey, na hora da duela! Ótimo! Depois você vai apontar essa arma para eu nunca contar sobre os coelhos! Ei, joga em mim, garoto! Sim, vamos lá! Você está quase lá! Anda logo, temos que ir! Eles vão nos procurar! Tá vendo alguma coisa? Ei, aposto que podemos acender isso! Parece que são um tipo de projeção! Estão marcando posições no globo! Vamos lá! Ei, ei! Deixa eu fazer uma outra! Não sei! Ah, não! Por favor! Por favor, me diga que você também está vendo eles! Ah, estou vendo eles! Faça o que fizer, não deixe eles tocar em você! Sério! Fique na luz do fogo! O que está fazendo? Acho que consigo chegar até esse braseiro se eu correr! Você é o quê? Vou limpar o caminho para quando você chegar lá! Se você chegar lá, você é louco! Temos que fazer a água correr! Você tem uma ideia melhor? Se você jogar a tocha ali embaixo! Boa jogada! O que está fazendo? Anda, Nate! Estão atrás de você! Rápido, Nate! Eles estão vindo! Rápido, Nate! Não! Vamos lá! Vamos lá! Não, vamos lá! E aí, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Não me diga que temos que nadar. Qual o problema, Charlie? Oh, um gatinho não gosta de se... Odeio ficar molhado. Ok, só mais um. Ok? Vamos lá de novo. Acho que conseguimos girar o globo agora. É, Slautora é scam. Hate to tell you. Except that one time French won. The jackpot. That was funny. I still have a screenshot of that. That one French won that huge-ass payout. Vamos! Vamos lá! Procuramos um túmulo de cavaleiro. Como o que achamos na França? Se você tiver certo, ele vai estar enterrado com a outra metade do momento. Aham, igual aquele da França. Incrível. É, brilhante. E um outro. Vamos abrir isso. Eu estou muito cansado, sinceramente. O que eu disse? Vamos ver a outra metade. Isso me deixa sozinho. Isso me deixa sozinho sozinho que vocês deixam sozinho. Dizendo essa parte. Sim, eu te disse quando ele nos encontrou na mansão. Foi lá que ele pegou. Por que viemos até aqui então? Isso tem potencial de gold, por favor. Mas vamos ver. Tá vendo? Eu não me lembro de nada sobre isso que poderia ter sido melhor. Nós sabemos exatamente onde ir no IEM. Muito obrigado. Você mandou bem. É, tudo o mesmo. Acho que eu vou ficar com esse. É isso, é outro ganho gratuito? Vamos sair de pressa daqui. Ah, merda. Eles devem ter no seguido. Ok, espero que tenha alguma outra saída daqui. Ah, tem uma corrente de ar aqui. Isso me parece assim. Ei, vem aqui. Sim, outro free listro aqui. Ah, é, posso sentir a brisa. Por favor, seja uma parede externa. Tem alguma coisa a solta? Charlie, me ajuda com isso. Aham. Gente, não temos muito tempo. Anda, vamos. Use all those gizmos wisely. Another one place. Cold. O que é que pode isso? O que é que pode isso? O que é que pode isso? Mais rápido! Eles estão logo atrás. Cuidado, tem mais neles vindo. Ah, merda! Vai para a fortaleza! Cane você... Get the headshot? That should be good. I don't think that was faster, but that was definitely more... Something. That was something. I don't know. Still a perfect drawbridge. I just could have gotten that last headshot faster. Almost a gold. We're pretty much even now. Well, it's all relative. The city was founded at least 3,000 years ago. Okay, then. Go ahead. With a good start, this... With a good start, the world record is very doable. I will say that. Okay, here we go. Okay, now let's see if it's okay. No, seriously. The police have patrols everywhere, and we don't need to lift our eyes. Let's go. The guaranteed time losses in the brawls. Plus Talbot. Plus, like, I'll make a mistake given. But... For the future, I know that, like, if I have a half-decent start, and I get a good drawbridge, this... This would be a really, like, insane pace for Recon Central. What do you mean? Shh. I don't know. What's that? Okay, it's not enough. They don't let anyone pass. Hey, let's try this. You know another way. I love how three of those users are bought in the leaderboard for, uh, coins. I love how three of those users are bought in the leaderboard for, uh, coins. After hell dead? Okay, okay, come on. Shukran. It's still so bad. I'm sorry. I have to point it out every time. The way Elena says Shukran. I got a good one. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's not gonna fly too. It's okay. We have to find another way. Hey, it's over here. There's another way. Vocês estão bem? Vamos, me segue. Estamos indo. A gente não devia estar aqui. Ah, qual é? A gente só vai atalhar. Vai dar tudo certo. Só não quebre em nada. Certo, lá vamos nós. Não podia ter deixado isso quieto, né? Ok, vamos ver como esse brawl vai. Oi, rapazes. Nice. Vamos esperar para esse cara descer. Hello? That was a pretty good first phase, by the way. Pretty much no counters, except I'm pretty sure I will have counters for the second phase. Bad camera angle. Camera angle is always kind of random there. Oh, I thought I had no counters. Ok, just one counter there. So that was pretty good, actually. So that was pretty good, actually. I saved time. Holy shit. I saved time versus a mega manipulation run. That's insane, actually. If that last guy didn't encounter, that would have been a gold. I think part of it was because Elena blocked me at the beginning gate. in my TV, I think that happened. So, that's probably a part of that, but still, pretty cool. Oh, wait, look at that. Those same pillars. Right. Francis Drake should have done these notes when he was down there. Is it the same thing? It's a very enigmatic, but I think I can solve it. Those gaps must be important. I've got to be sure that we need to find it right. And how do we do it? There are a lot of gaps in the room. There must be another side. Look there, there's something we haven't seen. Is it inscrito to the Kenner? It must have been left by Drake. Can you decide to write? I'll try. A lua vai mostrar o caminho. A lua? Aqui embaixo? Não vou ficar dando bobeira por aqui até escurecer. Tenho certeza que é uma charada. Vou ver se anoto isso no mapa. Você vai marcar o mapa de 400 anos de Sir Francis? Que? Ele não se importaria. É isso, Sully. Vai para aquela coluna. Helena, você fica com aquela da parede mais longe. Eu fico com essa. Certo, agora estiquem o braço e procurem a alavanca. Sério? Acho que temos que puxar ao mesmo tempo. Tá, mas se você estiver errado... É, eu meio que gosto desse braço, Nate. Uso ele o tempo todo. Vai logo. Um, dois, três. Tem certeza que a alavanca é certa? Escutem. Ah, tá bom. Então, por que o segredo por tantos séculos? O que Elizabeth esperava que Drake encontrasse? Não sabemos ao certo. Tesouro, eu acho. O que mais? A riqueza enterrada de uma civilização perdida. Claro que nunca é tão fácil, né? Raramente. E aqueles cretinos de terno preto? Acredito que eles procuram mais ou menos? Ui, escolha sua veneno. Que estranho. Que tipo de cimbra são os teus? Nunca vi nada parecido. Não sei. Parece que é um tipo de mecanismo. Obrigado. Em meu P.B. Ah, esse split foi muito bom. Eu lembro que eu tinha uma boa respiração. Eu lembro. Quem sabe? Tá, vamos esperar. Ei, essa tela é de cifras e imagens. O que você está vendo? Certo, um parece uma cruz. O outro tem quatro círculos. Ei, o mesmo símbolo está em algumas engrenagens. Esses símbolos aqui parecem estar girando em direções opostas. Porra, esquece. Agora deu. Legal. Então, se você está em um grupo de carros, eu quero ir. Então, você pode ir. Então, você pode ir. Ok, eu já fiz isso, e isso ainda está me assustando, mas eu espero que isso não se assustasse. Oh, eu pensei que eu estava tão longe. E aí eu estou ficando com a statue de novo, não sei se que isso está acontecendo Não faça isso. Não, é por isso que você não joga lá. Foi a brincadeira. Parece um tipo de... Parece um tipo de braseiro. Nada. Nossa, que maldito. Essas coisas são muito mais agressivas. Aham. Parece que elas não se importam muito com a Lúcia. Continue mexendo essa tocha. Continue atirando e me segue. Fiquem bem atrás de mim. Chego em frente. Eles estão em toda parte. Sully, continue atirando. Acho que a gente pode subir lá. Eu vou sair do lugar. Talvez eu consiga ver do outro lado. Tenta segurar eles com eles. Eu vou ajudar Helena desse lado. Só faz o perfeito aí. Está certo. Entrei. Tudo certo, Elen? Sully, preciso de mais munição. Um segundo, galera. Sully, preciso agora. Sully, preciso agora. Vamos. Como é que está indo? Aqui também. Vamos, abre a porta. Quando puder, Helena. Vamos. 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 Bem-vindo. Vamos. Estado, passou completamente Meio dos quadros. Gol. São dois um pouco. Isso. Realmente, received. Um pouco possivelmente que вмontado. Lasstado. ụngue. Não estou vendo nada Sully, você está bem? Não está variando Ah, merda Não estou vendo nada Como o Talbot estava me derrubando a minha QB? Eu estou muito curioso Cuidado aí, cuidado, vamos dar a escada para baixo Filipe, cuidado Cuidado Oh, tempo de salvagem Oh, foi muito ruim Ok Vamos ver Vamos ver Eu acho que estamos limpos, vamos Vamos Temos que ficar escondidos antes que mais apareçam Yo, Smiri, como você está? Muito bem, por aqui Aqui em cima Vamos, vamos, vamos Não, não, não Você tem exames coming up? Sim, eu tenho alguns exames também Na verdade, na semana Eu vou ficar esperando Eu vou ficar em cima da minha mente Não, não, não Tudo vai acabar logo Não Obrigado, mano Obrigado Primeiro sub-240 Second-ever Person to get a sub-240 After Penny I'll bring you Desculpa So Pretty happy with that Sssh 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 Ssh Sssh 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 The look on your exam By the way O que é isso? Você está com a gente? Deixa eu saber como isso vai Qual o assunto é isso? Qual o assunto é isso? Você sabe o que vemos Uma noite eles não deixem Eu não vou deixar machucar você Ah, merda Eu não sei 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 O que é isso? Acabou, Asif! Acabou, Jerjann! Ah, eu estou estocada. É isso aí. Wow, isso parece muito complicado. Um monte de temas que eu vou fazer. Oh, desculpe, desculpe, desculpe o que você disse, eu estou terminando. Eu estava focando no Talbot. Eu estou terminando. Não, não, não. Alguém! 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 Você não é? Alguém! Alguém! Ei, tira-lug. Ei, tira-lug. Alguém! Alguém! So did the... I actually had no clue. Did the Earthquake affect you? I don't know how you live near that area. I thought you lived more like to the west of Turkey. Good morning, Minnie. Thanks for the good luck. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Mas... Eu não tenho nada. Eu estou a churta! Eu estou a churta! Eu estou a churta! Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Eu estou a churta! Eu estou a churta! Eu estou a churta! Eu não quero dizer o que queremos saber, né? Eu estou a churta! Estou a churta! Eu estou a churta! É quase lá. Ok. Ok. Eu não me lembro. Não é que eu acho que é o 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 que é. Game. O que é isso? 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 Eu vou pegar isso Can you jump? Thank you. I don't like my health, though. I don't like the pizza! Where are you going to go? Não tem onde se esconder White camera That was rude camera ainda That I didn't do That was really good Just finished it off It didn't split Fuck off Why didn't it split? That's fine It wouldn't have been a gold anyway Yeah we have time save In every split until Until Cruz escape So this is where we save some time Hopefully I don't have a favorite There's surprisingly I know They all have their own Job I don't have I don't have a favorite up O que é isso? Não, 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 não. Ok, é tudo bem. Estou esperando o RPG para me pegar em uma run. Mas, eu espero que seja um bom run. É o que eu pedi. Olha essa onda! Eu não posso deixar vocês me abandonarem aqui! Acho que não gosto de clandestinos. Eu acho que esse jogun mais consistente kills os dois dos dois do outro. Um, melhor. E você basicamente tem um limite de ammo. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O que é isso? Eu tenho um corpo aqui! 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 O que? O que foi que esse o bolo fez? Ele não conseguiu reagir. Ok. 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 Vai lá. Liar com ele. O que foi isso? Você é meu, otário! Hello? Hello? O que do any of those bullets do? He didn't die. Again. Again, just some bullshit. Still save time, but could've been a lot better, obviously, if that grenade killed the guy. That grenade is 80% consistent, and I've gotten to 20% two rounds in a row. Whatever, let's focus. A disfrazed! There you go! O que é isso? O que é isso? Ok, o aeroporto vai bem e o plane vai bem E obviamente o resto... Ok, eu vou falar depois Let me fazer isso primeiro Let me fazer esses três splits primeiro e eu vou falar Oh meu Deus, meu Deus By the way, I practiced this shimmy skip here And it did not go well in practice Like, it just kept not working Why is he not going up? Jesus Christ So, yeah Let's see I did get it in my PB, but I was, like, kind of lucky There we go Nice Okay I'll take that I promised it did not go well in practice, though I kept getting pissed off This one bolts for that trouble climbing earlier That part you just saw, but Probably, like, two or three seconds It can't be worse than that No! No! Sim, pode sim Mas quem diria? Ok Está na hora de sair deste aquário. Charmoud! Yars! Vejo você no inferno, Habibi! Não! Filho da puta maluco! Não, não faça isso. Eu poderia morrer lá. Eu perdi-me a volta. Eu perdi-me o outro. Eu perdi-me a luta. Perdi-me a levantar isso. O que eu perdi-me a volta? É, você conseguiu. Não, eu perdi-me a luta. Certo, vamos descer. Parece que tem uma saída do outro lado. Se eu colocar em ponto morto, podemos empurrar isso. Aqui, eu empurro, você manobra. Quanto mais? A gente está quase lá. Continua. Você chegou a procurar a chave? Não para. Certo, mantém firme. Eu vou subir em cima. Rápido, rápido. Está escorregando. Não vou aguentar muito mais. Nossa, essa doeu. Eu posso realmente pesquisar o meu ponto lá. Opa, 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 está escapando. Ah, isso é ruim. Isso é muito, muito ruim. Mas eu preciso de confiança com a chave. Mas eu preciso de confiança com a chave. Eu preciso de confiança com a chave. Aqui está. Speedy. A 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?